E bem-vindos a mais um WJ Review, eu sou o Marcos e estou aqui com o Trox. Opa, fala aí pessoal, estamos aqui para falar de um mangá que eu acho bacaninha, bem maneiro. Incrível, grande. E como convidado aqui está o Aizen do canal Aizen. Olá, quem é você? Boa noite, sou o Aizen do canal Aizen, o An. Falar aí sobre uma obra do Toriyama, um grande autor e luso nipônico, e essa é interessante, eu diria. Bom, indo direto para quem a gente vai conversar hoje, aqui no podcast, Pura Cria Toriyama, como o Aizen já disse, foi publicado na Weekly Shonen Jump, em maio e agosto dos anos 2000, e depois acabou virando um tanco bom, tem seus 14 capítulos ali. A história se passa no cenário desértico pós-apocalíptico, onde a água é extremamente escassa. Então a gente acompanha daí o príncipe demônio Beelzebú, que acabou unindo forças com dois improváveis companheiros, para recuperar a água roubada, e então garantir a sobrevivência do seu mundo sedento. Eles então vão se dirigir ao tal Lago Fantasma, o que seria isso? Até onde eles querem chegar? E essa é a parada. E antes de falar do mangá, eu queria perguntar para vocês dois, se vocês, antes do anúncio do filme que teve, que tem adaptação em filme de Tengue Land, pela Sunrise da Kamikaze Doga, que saiu dia 17 de agosto, se vocês já conheciam a obra, já conheciam o Toriyama, como são vocês com o autor e com a obra? Eu sou muito fã de Dragon Ball, muito, muito fã dos meus animes favoritos de sempre. Então, eu lembro que, eu não lembro de ter visto, eu tenho muito tempo atrás, eu acho que eu vi, tem aquele mangá do Toriyama que tem vários one-shots dele, que são várias historinhas curtas. Ah, um quadro de one-shots, né? É, só que não tem o Sand Lens lá, mas eu lembro que eu fui vendo várias histórias depois do Toriyama, que não era Dragon Ball. Aí eu conheci o Dr. Slump, obviamente, né? Que foi outro sucesso dele, absurdo. E eu conheci o Sand Lens, só que, tipo, eu conheci, mas eu nem me ligava, eu achava que era um one-shot até. Porque eu vi que era curtinho, mas eu nem tinha lido. Eu só fui ler realmente recente, por causa do filme e do jogo que foi anunciado, que eu fiquei interessado. E porque eu sou muito fã dele, aí eu falei, ah, vou ler antes de ver o filme. Eu até ia não ler, mas eu falei, ah, decidi ler, assim. A minha história com o Sand Lens, eu lembro que eu conheci, eu fiquei sabendo do mangá, quando eu fui fazer um vídeo falando sobre uns one-shots que o Toriyama tinha feito antes de Dragon Ball. E aí, por acaso, pesquisando sobre o assunto, eu acabei encontrando esses mangás alternativos que ele tinha feito, além de Dragon Ball e Dr. Slump. Entre eles tinha Sand Min. Só que eu nunca peguei pra ler, eu só vi a capinha com o Menino em Rosa, falei, ah, foda-se. Tranquilo. Aí o Matos perguntou se eu tinha lido, eu falei, não. Fui pesquisar de novo. E aí eu, cara, talvez seja interessante, mas guardei pra ler depois. E aí ele me convidou pro... pro podcast. E aí, finalmente, eu fui ler e foi uma... Bom, comigo foi bem rápido até. Eu conheci algumas obras dele, como Dr. Slump, mas eu, pessoalmente, eu não conhecia muito a fundo as outras obras dele, né? Então, quando ela teve o anúncio do filme, falei com o Trox, me hypou, li o mangá e gostei. É que isso foi do podcast disso. O que eu acho interessante de notar e pontuar aqui é que esse é um momento histórico da Jump também, no sentido de que, é que como se passa no ano 2000, a gente tá num momento onde Naruto é publicado já, One Piece já tá em publicação, e também tem o mangá do Katsura Masakazu. E eles fizeram uma one-shot juntos, que a gente já comentou aqui no canal, que é o Katsura Akira, de 2008. Então a gente tinha, basicamente, Toriyama, Kishimoto, Oda e... Isso aí é interessante. O Togashi, ao mesmo tempo da revista. Sim. Caralho. Caralho, eu nunca parei a pensar nisso, né? É engraçado que o Toriyama tem essa frase que depois de Dragon Ball, ele teve que dar um tempo também, tava desenhando desde o Dr. Slump, né? Não aguentava mais, ele queria encerrar Dragon Ball várias vezes, né? Que tem essas paradas. E só que ele volta e meia aparece com historinha e tal, ele apareceu com essa, né? O cara que convenceu ele a fazer, esse cara ganhou muito lá na Jump, com certeza. Com certeza. Nesse ponto, o que eu acho legal da criação do mangá é que, inicialmente, o Akira, ele queria fazer o mangá, que, obviamente, a história ia ser mais curta, né? Que ia ser sobre um idoso e um tanque, porque ele queria desenhar a porra de um tanque de guerra. O Toriyama. Cara, eu adoro... Eu adoro os designs de máquina que ele faz, mano. É muito característico dele. Tu vê muito aqui. Todos os designs do Toriyama de coisas relacionadas a automóveis, a veículos, são sempre muito fodas. Sim. Algumas capas do Dragon Ball tem, né? Carros ali. Tem direto. E a máquina do tempo do Trunks? Aquilo é muito... É interessante. É muito bonito, pô. Ele faz uns designs muito únicos. Bate o olho, tu sabe que é dele. Isso é muito foda. E algo interessante disso é que, tipo assim, ele... Quando foi fazer o tanque de guerra, ele enfrentou, tipo, muita dificuldade. Porque ele... Era um tipo de mecanismo que ele não conseguia realmente aperfeiçoar ao extremo e deixar consistente na história. Então, o tanque era pra estar desde o começo, só que ele aparece depois. Ele ia ser, tipo, o sério principal da história, né? Então, ele se frustrou tanto com isso que ele quis remover da história. Então, ele foi obrigado a imaginar a história inteira por causa disso. Então, eu acho isso legal. É doido como é que vem as inspirações do... Pô, eu quero fazer um mangá de um velho, um tanque. E aí, virou uma outra coisa totalmente diferente. Outra coisa também que eu queria citar, que é engraçado, já que a gente tá pegando um mangá do Toriyama, que já era cultuado já, né? Muita gente... Aqui no Brasil, cresceu vendo Dragon Ball. Já conheço algumas coisas dele e tal. Existem muitos fóruns, até 2004, 5, 6, quando não tinha tanta informação sobre o mangá, que era... Gente, o Beelzebú é o filho do Daburá, né? Porque o capeta lá, o demônio, é o demônio design, né? Ele recicla isso. É, ele faz um... Pô, toda vez que ele faz capeta, o cara é o Daburá, mano. Não tem jeito, mano. Eu acho que ele já fez algum outro... Não tem aquele outro dele, Neko Madin, que também... Ah, tem. Eu não sei se é real, porque eu nunca li esse. Mas ligava... Eu lembro que tinha um papo de ligarem ao Majin Buu, essa parada. Tinha. Alguma coisa assim. Não lembro disso. Eu só lembro de ter visto isso há um maior tempo atrás. Era tanto num ponto de falarem que era teoria, tanto de falarem que era o mesmo universo do Dragon Ball, cara. Caralho. Aí, se eu não me engano, porque no Sandland é Satanás, né? Se eu não me engano, ele é levemente diferente na... Na parte dos chifres. É, e é diferente do Devilman lá do Dragon Ball clássico, né? Pra mostrar mesmo que não tem nada a ver. É outra parada. Se tu pegar a foto do Daburá, você vai ver que o Daburá é todo rosão e ele tem tipo um chifrinho só. O Satanás em Sandland, ele tem um chifrão, assim, gigantesco, preto. Hum, verdade. Eles realmente não têm... Apesar das teorias, eles realmente não têm ligação dentro dos universos, mas é interessante que ele faça essa referenciazinha. Ele sempre foi de colocar alguns personagens, mesmo que só o design, dentro de outros mangás dele, né? Tanto que a gente vê algumas aparições do Goku em Doctor's Lamp e vice-versa. Mas se eu for pegar também o Jaco, por exemplo, ele aparece, né, em Dragon Ball? É, não. O Jaco, ele é mesmo no Dragon Ball. Quando ele fez o Jaco, foi o quê? Em 2015? Em 2013. Em 2013, por aí, então. Esse é mesmo Dragon Ball. É uma prequel do Dragon Ball. Tanto que termina... É o Jaco que encontra a irmã da Buma e termina com um ganchinho pra tu começar a ler Dragon Ball. Tem até aquela historinha do... De bônus. Eu não sei se saiu assim no Japão, mas a versão do Brasil do Jaco, do mangá, tem o bônus daquela história do... Do Goku, do Bardock e da Jinny, a mãe do Goku, levando pra terra. Termina assim, o Jaco. Fez um fuso ver na época também, quando saiu isso aí. Sim, e aí o Jaco apareceu no filme lá do Freezer, né, depois. E ficou no Dragon Ball mesmo. Meio que vira um cross-media o Dragon Ball, né, porque o canon acaba virando o que é animado na questão toda. Uma coisa também que eu queira linkar com o Dragon Ball aqui, em Sandland, que é refrescante ler os mangás do Toriyama, que ele não perdeu, todos esses anos, o espírito aventuresco dele, né. Tipo, a gente acompanha um velho, um ladrão e um capetinha, e ainda consegue ser muito divertido. Então consegue se tornar aquele mundo ali num formato meio episódico. Eu, pessoalmente, não acho tão ruchado assim, quanto a galera fala. Também não. Mas eu acho que quando ele quer falar, tipo, os poderes explicarem o porquê que eles, é, tão lutando por aquilo, mais principalmente o xerife, né, quando tem aquele diálogo marcante com o policial, é, eu diria que ele ficou um pouquinho, pra mim, um pouquinho cansativo. Mas eu acho que, no geral, a melhor parte dele é o espírito aventuresco e a ambientação, assim, que ele faz. Principalmente na parte da dupla, quando eles chegam lá no, no lago, que eles estavam perdidos no começo do mangá. Eu acho que o Toriyama, ele tenta ficar explicando a história, mas não é exatamente pela história que a gente tá lendo a porra do Sandland, né. É óbvio. Meu, que foda-se. Então, faz aquele draminha do, eu tenho que contar a verdade sobre aquele povo antigo. Aí fica, ah, meu Deus. Ele vai contar a verdade. Ele conta, e você, ah, porra, beleza, fizeram uma sacanagem com os caras, né. Aí depois ele conta de novo a mesma coisa. É, então. Fazendo drama, tipo, tá bom, então, eu vou ter que contar pra vocês a verdade sobre o que aconteceu 30 anos atrás. Foda-se, cara, foda-se. Não quero saber, eu já vi essa merda, cara. Parece que, tipo assim, ele teve a ideia do set de personagens e ele meio que criou um contexto, é um contexto, a história. Acontecia a parada, mas, tipo, não é o principal, eu diria. E eu gosto com essa aventura, mesmo sendo capeta, né, o protagonista, mas é essa aventura que você falou, bem leve, igual o Dragon Ball era no começo. Sim, sim. Um negócio meio mais tranquilo, divertido de ler, se acompanhar. Eu vou te falar, mesmo sendo uma história pequena e fechadinha, ou com alguns acham ruchado, nem acho, eu acho que eu até fiquei com vontade de ver até mais desses personagens, cheia de legais. Até o formato, se você for ver, é um pouco parecido com o comecinho de Dragon Ball, tipo, tem um cara diferente, estranho, aí conhece um humano, eles saem em uma aventura, num veículo, e pum, são atacados por um bicho, e aí eles têm que se livrar do bicho de algum jeito, no caso, os Dragon Balls conseguem derrotar, né, aquele dinossauro voador. Sim. E aí, depois disso, que vai, tipo, realmente engrandecendo a história, vai adicionando coisas, e aí aparece o tanque, aparece a organização maligna, e tal. É muito Red Ribbon, né? Sim. É muito começo de Dragon Ball, até o formato. O objetivo, claríssimo, no começo, aqueles caírem atrás do lago, no começo, eles caírem atrás das Dragon Balls, né, as caírem do dragão. Uma inspiração também, que eu consigo ver, facilmente, que no Toriyama, de Mad Max, e o Ropto no Ken, né? Que eles sejam nesse mundo desértico, e tem aquelas gangues punk, né? Cara, todo mundo, toda história de apocalipse, assim, deserto, vai inspirar em Mad Max, vai ter gangue punk, mano, sempre tem, mano, eu nunca vi uma que não tivesse, sempre vai ter um Mad Max, vai ter um carinha bombadão, assim, igual o Ropto no Ken, também, inspirado em Mad Max, né? Sempre vai ter um, com aquele tipo de personagem, assim, é meio difícil até dissociar de história, assim, eu não lembro de nenhuma que não tem. É, você vai, é tipo, inspirado em Mad Max, só que a lá Toriyama, né? Sim. A gangue que tem na porra da história, os caras nadador, que não nada, porque não tem água na porra do mundo. Isso é muito maneiro, isso é muito maneiro, olha o conceito, que conceito bobo, mas mesmo assim, muito maneiro. Tipo assim, tem uma gangue de nadadores, e o mundo é um deserto. E o mundo é um deserto, tá ligado? É, e o final, eles também conseguem nadar, é o ápice dos personagens ali, é o K-Max deles. Sim, aí tem essa, essa piada que, tipo, ele bota em momentos pontuais, não fica, tipo, não fica repetindo esse tipo de coisa, aparece duas vezes, e no final, tu até ri mais por causa disso, uma piadinha que apareceu algumas vezes. O Modo Toriyama, ele não é tão óbvio, a ponto dele ficar se explicando, em nenhum momento, falam, tipo, caralho, vocês são nadadores, mas vocês não nadam, né, porque não tem água na porra do mundo. Só fica subentendido, porque a gangue dos swimmers, só que não tem água. E aí você olha a página, nossa, caralho, realmente, né, ele não precisa ficar explicando a piada dele, por isso que é tão engraçado. Dake Doctor Zamp, ele já segue com essas gags visuais, né, nos personagens e tal, que não precisa realmente ter uma explicação tão clara, é só, você liga um ponto, que é dito, inicialmente, sobre um personagem, ou sobre alguma característica física dele, e você já, elabora a piada no finalzinho, né, que seja a ponta de um quebra-cabeça. Isso eu acho legal nele, assim. É, não, essa parada de, de referência visual, pô, ele faz um character design de personagem, que assim, eu acho, não sei nem quem que é melhor que ele nisso, mano. Ele é genial de fazer isso. E você entende tudo do personagem olhando pra ele. Você já entende a vibe dele. Só de, de bater o olho, assim. Não, não a toa que o Toriyama, pô, eu acho que ele faz, tipo, ele criar o, o cabelo do Goku, é uma coisa, e só se você olhar pro rostinho do Goku criança, tu já sabe a vibe. E a mesma coisa aqui com o Beuzebue. Tu já bate o olho, sabe que ele é um carinha meio espertinho, assim, meio malandrinho, meio travessinho, mas também é gente boa. Mas isso, isso passa no personagem, sim. Ele constrói o personagem muito bem. Não a toa também, ele faz todos os designs de Dragon Quest, que eu acho muito bonito. Em todos os jogos da série. Quando você olha pro Beuzebue, você meio que já sabe, né, que ele é, ele é travesso, mas ele também é fofinho, porque ele tá com rosa, e remete um pouco ao Majin Buu, e você lembra como é que era a ideia do Majin Buu. O Toriyama é realmente muito bom nisso. Na cara, eu acho que ele é mais infantilizado também, né, uma criança demônio ali, então, tomando o protagonismo da situação. Então, pra mim, acho que a pior parte, pra mim, é a repetição do Toriyama e alguns conceitos e ideias, não na questão visual, mas, obviamente, quando ele vai expressar isso verbalmente com os diálogos, né, até a parte lá que toda, todo mundo fica sabendo que o Rei é um filho da puta, né, acho até engraçado isso, porque termina um pouco do pilaf, né, no começo do mangá. Aí, por onde eu disse pra vocês, vocês acham que esse mangá deveria ter mais capítulos ou algo mais a adicionar em relação ao todo? Porque o conflito é bem rápido, no estilo de, tipo, alcance, né, uma viagem que fica o quanto ele quiser, né, e dele sempre foi uma história que ele quis conceber como curta, desde quando era só a ideia do tanque, né. Cara, eu não acho que fique arrastado, pra mim não fica, e também não acho que, assim, por mais que eu ache legal e até queira ver mais, mas é aquele negócio bom, tipo, um gostinho de quero mais, só que não precisa, né. É um, é tipo assim, foi legal acompanhar, não necessariamente tem que ter mais, e tá bom, é uma historinha fechadinha, bacana. Um filme eu acho uma adaptação perfeita, né, do que um anime de 12 episódios provavelmente ia esticar alguma coisa. É que é muito difícil, né. É, ia ter alguma, tipo, ia ter uma piada, sei lá, ia ter um episódio inteiro do passado do cara, putz, tá ligado? Não precisa disso. Faz cinco minutos no filme e tá bom, tá ligado? O modo que ele aproveita os quadros também, eu acho que, acho que tá mais bonito do que nunca, né, porque quando eu vou ler Doctor Slump, eu ainda vejo um amadorismo. Quando eu vou ler Dragon Ball ainda, no começo ali, vejo que mesmo fluindo bem, falta alguma coisa. E acho que ao longo de toda a jornada que ele faz dentro daquele mangá, vai se desenrolando de forma perfeita. Mas aqui, a gente já vê ele nos anos 2000, né, uma característica muito nova do Toriyama que a gente tá encarando, é do nosso século, é o comecinho ali. Parece que não foi tanto tempo porque tá em 2000, né, mas ao mesmo tempo eu me questiono porque foi em 2023 que a gente tá aqui agora e se passam 23 anos desde a publicação do mangá, então, meu Deus, eu queria ver talvez mais o mangá dele, mangás curtos que ele postasse na Ash, né, John? Também queria, não queria que ele não ficasse naquele Dragon Ball super bizarro do mangá lá, não sei nem se ele escreve aquela porra, eu tenho dúvidas, eu acho que não... Existem dúvidas. Eu acho que o... Como é o nome dele? O Toyotaro? Toyotaro, esse que é um bosta. Pô, ele faz o Dragon Ball F no talo lá, no talo que ele faz. Dragon Ball F puro, duvido que o Toriyama... Ele deve passar um pano por cima, ah, vai ter um personagem lá no passado do Bardock, aí é isso. Tipo, aí ele faz tudo o resto, do Toyotaro, eu sinto que é isso no mangá do Super, mas no Sand Land, realmente, e tu vê que ele tá livre, ele até faz um negócio de lutinha, que você pode até remeter ao Dragon Ball, mas não é aquela luta como é em Dragon Ball. É trocaçãozinha, né? É, é aquela lutinha mais remetendo mesmo ao começo, o Dragon Ball original, assim, que no mangá é só Dragon Ball, mas a parte clássica, né, dele criança. Acho que refrescante é um bom adjetivo que eu usaria pra esse mangá. Sim, exatamente. E mesmo sendo só uma lutinha bem rápida, não é, não escala muito igual ao Dragon Ball, mas mesmo assim, só por aqueles, aqueles momentos ali, você já viu quanto o Toriyama é um cara muito bom desenhando luta, cara. Sim. É impressionante a forma como ele desenha luta. É muito fácil de você ler a luta do que o Toriyama faz, cara. Não fica perdido nenhum quadro. Consegue ler todos os golpes que o cara dá. É muito limpo, né? É muito limpo, cara. Um outro ponto também que a gente contou no começo que era sobre Ashodan Jump. Uma coisa que eu acho interessantíssima é que como o Toriyama é uma pessoa livre, ele é uma lenda na revista, então ele pode ser o tipo de pessoa que, cara, eu quero lançar um mangá de 10 capítulos e foda-se. Ele pode. Alguns, tem poucos autores que conseguem fazer isso na revista. Na Sundae, até dá alguns. O Fujita, Takahashi, o Adachi também pode fazer isso, mas aqui na Jump, a gente vê pouquíssimas vezes isso acontecendo. O que a gente vê às vezes, são autores já renomados fazendo one-shots. Mas, já que tem agora a Shonen Plus, o aplicativo da Shonen Jump, acaba que eles fazem mais pro aplicativo, como rolou o outro que o Toriyama fazendo, assim, o Kitimoto fez pra Plus o one-shot do Minato, o outro que o Toriyama fez uma de Yankee de banda, uma one-shot. Então, aqui, eu acho interessante isso acontecer, né? é um caso raro na Jump, o mangá curto de um ator renomado voltando porque ele quer e ele precisou de uma ideia interessante e eu... Eu acho que isso é o mais legal, né? Porque ele fez que ele tava afim. Não teve nenhum, provavelmente, não teve quase pessoal de tutorial nenhuma. Ele fez tanto não, mano. Esse mangá é um dos mais diferenciados do Toriyama porque ele não teve nenhum assistente pra acompanhar nesse trabalho. Ele fez sozinho. fez tudo, então... Eu acho que o mangá ele passa uma mensagem bacaninha, legal, né? De ter um vilão bem normal, assim, né? De cara, organização vilã que tá pegando o único recurso do mundo e tá vendendo em baixa quantidade enquanto ele tem um monte, né? Monopolizando. Sim. Faz uma crítica que é, tipo, boa, mas bacana e é uma aventura legal. Acho que é um mangá gostoso, todo mundo já lê, é curtinho, lê em um dia, é fácil. Saiu no Brasil também, né? Tem... Ano passado saiu pela... Sim, sim. Da Panini ou da Conrad. Da Conrad, perfeito. Agora, assim, eu acho que pra mim esse mangá, ele é o suco de Toriyama, né, cara? Perfeito. Porque ele pega um conceito que ele teve ali na hora, um velho e um tanque, ele mistura com a ideia que ele já tinha trabalhado em outro mangá dele, que é Pink, que é a ideia de uma empresa monopolizando especificamente a água. Ele junta esses dois e coloca um pouco da visão dele sobre... Eu ia falar entidades, mas sobre esses personagens que ele cria, esse humor dele meio irônico. Você vê, por exemplo, em Dragon Ball, uma coisa que o Toriyama faz muito é a forma como ele representa deuses. Você vê que em Dragon Ball os deuses, apesar da nossa visão de um deus ser, porra, sábio, onipresente, onisciente. Você vê, todos os deuses em Dragon Ball são básicos. O Kaios é um carinho, é um gordinho. Sim, é um gordinho que fica andando no planeta. Fica andando no planeta com um macaco. O velho Kaioshin é um tarado. Aí o Kaioshin novo, tipo, ele não conhece a estrutura de deuses, tanto que ele nem conhecia o Bios. O Bios é um deus que fica 30 anos dormindo e não tá nem aí. Então ele tem essa visão irônica dessas entidades e ele continua trabalhando isso dentro do Sandland, porque ele faz um demônio que, apesar de ser chamado de demônio, nos primeiros capítulos quando ele tá de carro com o general lá, o velhinho, tipo, ele fala, não, eu sou mal pra caralho porque eu roubei água, né, e tal, sou muito ousado. Você, aí o cara, eu matei muita gente, né? Aí ele, caralho, eu era de exército e tal, era de guerra, eu matei pra caralho, tá ligado? Ele, ah, eu roubei água. É um morro que, é muito, tipo, que você não espera, tipo, ah, o demônio, você espera que seja um demônio, pô, o cara é o ruim, né? E não, ele é o ruim, mas de um jeito inocente, até mesmo pra criança mesmo, a criança adoraria, tá ligado? Ele é bem Madibu, porque o Madibu também era isso, entendeu? Madibu também, pô, Madibu gordão, tranquilão. Ele era isso, ele era um demônio, mas ele era fofinho, ele era bonitinho, ele era engraçadinho. Aí ele faz os demônios serem os humanos, né? Ele continua com a ideia dentro do Sandland. Tanto que no começo também o demônio, apesar dele explicar no mangá que eles pegam água somente o suficiente pra eles sobreviverem, mesmo assim, no começo do mangá, ele ainda dá água pra uma criança. Uhum. Não é tão filho da puta assim, né? Sim, não é nada. Não, todo mundo fica, o velho lá no começo, fica todo o suspeito dele, é um demônio, caraca, como é que eu vou ver com o demônio. E aí é aquele negócio de você não conhecer as pessoas, né? Julgar antes de saber quem é. E aí você é muito pior do que ele, né? Porque ele já matou um monte na guerra, tem coisas horríveis que aconteceu com ele. E aí você vê que o demônio na real é mais humano que os humanos. Tem mais empatia, né? A classe dos demônios é assim, se você for fora, porque dentro do mangá também é explicado que se os demônios quisessem ter tomado o controle do mundo, eles já teriam. É, verdade. É mais forte que os humanos. Então, assim, é mais uma visão comum que o Toriyama tem dentro de Dragon Ball que ele continua aqui trabalhando e em outros mangás dele também, né? Ele vai mudando essa... Fazendo essa subversão, né? Do que a gente esperaria de um deus, quem a gente esperaria de um demônio. E assim, é um autor... Foda, mano. Toriyama é genial. É brilhante, é gênio. Tem como. Você falou essa parada de misturar vários mangás, o primeiro mangá dele era uma paródia de Star Wars, não tem essa parada? É, esse não. E esse não é uma paródia de Mad Max, mas também tem esse lado. Então, ele realmente puxa tudo. Essa obra, o Sandland, agora que eu poderia pensar mesmo, ele é um... É o Toriyama máximo. Ele é o Toriyama. Tudo que ele gosta, ele botou, parece. Tudo que ele entende. É obra livre, né? Uhum. Ele estava tranquilão fazendo. E é isso, ele fez tudo que ele queria e foi muito bom. Tomara que algum dia eu faça algum outro. Não sei se ele quer também. Deve estar velho, não. Ele está velho, né? Está velho para você. Está velho demais, mas sim. Se ele quisesse fazer, eu aceitaria. Sai do mangá do Super, Toriyama. Pode sair. Bem, podcast já ficando por aqui e Trox, tchau para a galera aí. É isso aí, pessoal. A gente falou aí de Sandland. Estou repado para o filme. Não sei nem se vai sair no Brasil, mas tomara que sim. Se não, espera. Espera a DVD, Blu-ray. E também quero saber como é que vai ser o jogo de Sandland, porque um jogo, talvez tenha uma expansão da história no jogo. Não sei, né? Para ter mais tempo. Ou alguma coisa, algum easter egg do mundo, alguma coisa que ele botou. Não sei como é que vai ser isso. Mas é isso. Não dá para falar, não. Sandland, recomendo. Aizen, muito obrigado por participar. Dá o tchau e fala onde podem te encontrar, né? Ah, tá, né? Aizen1 no YouTube, Aizen2 no YouTube, e apenas não tenho TikTok, não tenho nada além de YouTube. Muito obrigado pelo convite Maitos da WJB e Trox da WJB. Só lido 8 de 10 aí para o Sandland. Boa, boa. Daria um 7, é, 7.5, I guess. Não, não. I guess. Daria quanto, Trox? Ah, daria um 8, 8,5. 8, acho que 8 é uma boa nota. Boa, boa. E é isso. E é porque é, e é memo, e ver, e put, put, como diria o Whindersson Nunes. E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast no WJ Review. Tchau, galera. Uh!